Música Continuando agora, nessa terceira aula nós iremos ver o produto e a propaganda. Então nós na aula anterior, nós vimos a segmentação de mercado e eu passei uma atividade para vocês. Eu pedi para vocês verificarem na cidade de vocês, no bairro, na região que vocês estão inseridos, quais são as empresas que produzem os produtos mais regionais, como elas vendem, qual é a forma de distribuição, qual é o impacto que tem na sociedade que vocês vivem. Vocês devem ter descoberto, né? Bom, tendo descoberto isso, vamos dar prosseguimento a produto e propaganda. O produto, o que é realmente um produto? O produto é algo que pode ser oferecido ao mercado para apreciação, aquisição, uso ou consumo e para satisfazer o desejo a uma necessidade. Eu posso comprar um produto simplesmente porque está na moda. Ah, surgiu uma novela aí que agora eles estão usando uma pulseira que é anel. Eu vou comprar porque senão eu não tenho vida. Aí você vai e compra, vaidade. Ou você pode adquirir um produto, ah, surgiu um novo extrato de tomate com manjericão e ervas finas. Eu vou testar porque eu gosto de fazer comida, eu vou testar. Então você vai comprar aquele produto. Ou segmentar um pouco mais, comprar um leite condensado diet. Surgiu o leite condensado diet. Eu amo doce, só que eu não posso comprar. Então eu vou adquirir esse produto segmentado muito específico para o meu paladar. O que é que inclui o meu produto? Todos os bens físicos. Tudo que você pode ver e tocar são os bens físicos. Todos os serviços são todos os bens intangíveis que você sabe que existe. Por exemplo, uma consulta médica é um serviço. Uma consulta com o administrador é um serviço. Uma consultoria é um serviço. E o dentista é uma prestação de serviço. Assim como um advogado. Tem mais. Nós vamos ter os eventos. São todos os congressos, seminários. Tudo que é organizado que vai atingir um determinado público-alvo. Nós vamos incluir também as pessoas. Porque sem pessoas nós não funcionamos. Na primeira aula nós falamos que nós vamos ter o micro e o macro ambiente. No micro ambiente diretamente nós vamos ter os funcionários. Que trabalham diretamente dentro da organização. Influenciando diretamente e indiretamente sua produtividade. E nosso primeiro cliente são os próprios funcionários. Nós vamos ter os lugares. Que são os regionais. Os locais onde nós vamos trabalhar a venda desse produto. As organizações. Que são as empresas. Que são inseridas nas organizações. As ideias. É o capital intelectual. O que é que vocês vão produzir. O que é que nós conseguimos produzir. Quais as informações que nós podemos ter de acordo com esse produto. O que é que nós descobrimos com ele. E o misto de todas as nossas outras entidades. Que são os indicados, fornecedores, concorrentes. O produto, de acordo com o Falcone. Um produto ou serviço de qualidade. É aquele que atende perfeitamente. De forma confiável. Acessível. Segura. E no tempo certo as necessidades do cliente. Visualizem só. Quando a gente estava em 1800. Nós não tínhamos o termo qualidade. A empresa existia para lucro. Em 2015 nós temos a qualidade inserida em toda e em qualquer organização. Micro, pequena, média ou grande porte. Pública ou privada. Sem qualidade nós não temos cliente. Por quê? Porque a qualidade diretamente está ligada. A melhor exigência do cliente. Eu quero um produto com maior tempo de duração. Com mais resistência. Que me dê uma confiança maior. Que eu adquiri e não vá ter nenhum outro problema de saúde. Ou problema de saúde, enfim. Que tenha todas as seguranças adequadas. Tanto pela visa. Autorizada pela visa. Ou pela vigilância sanitária. Anvisa ou vigilância sanitária. Perdão. Ou por alguma agência reguladora como a ANS. O posicionamento. É a imagem do produto na mente do cliente. Como resultado de. O produto. O que é o produto? Qual é o produto que você vai vender ou comercializar? Já está definido? Já está escolhido por todos dentro da organização? Qual é o meu mercado alvo? Meu mercado alvo é o Piauí? É o Maranhão? É o Nordeste? Quem são? Quem é o meu cliente? Quem é? Qual o perfil do meu cliente? Onde ele está? E depois nós vamos ver quem são meus concorrentes. Eu preciso saber meu concorrente. Sem meu concorrente eu não tenho como trabalhar dentro das organizações. Exatamente pela qualidade. Todos trabalham com qualidade. Então agora o que vai ser o diferencial? O preço com qualidade. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou descobrir quem são meus concorrentes. Direto e indireto. Onde eles estão inseridos. Qual o preço praticado pelos meus clientes? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos do meu concorrente? Eu tenho que fazer a chamada análise SWOT. Ou fofa, né? Força, oportunidade, fraquezas e ameaças. Para descobrir onde eu vou me enquadrar nesse ambiente. O que é um serviço? Um serviço é um tipo de produto essencialmente intangível que consiste em atividades, benefícios ou satisfações oferecidas. A venda e que não resulta na propriedade de algo. Exemplo de serviço que inclui serviço bancário, serviço hoteleiro, consultoria tributária e reformas domésticas. Como eu falei para vocês anteriormente. Produtos, serviços e experiências. Qual é um bem puramente intangível? Exemplo que eu coloquei para vocês na aula anterior. Um sabonete. Eu pego, eu estou, eu sei que ele existe, ele está aqui, está acessível. Um bem intangível associado a serviços. Um automóvel com o conceito de serviço de manutenção. Então, eu tenho um bem intangível que é o automóvel, mas eu preciso de serviços ligados a ele. Porque sem um serviço, o automóvel não vai funcionar. A oferta híbrida. Que eu vou misturar vários tipos de serviço também. E bem, um restaurante. Um serviço acompanhado de alguns outros bens. Viaje de avião com comidas e bebidas. Então, eu vou ter o transporte, eu vou ter a alimentação e vou ter a bebida. E um serviço puro, o que é a sua prestação de serviço? Um exame médico. Eu estou indo apenas para receber uma prestação de serviço. Bens não duráveis, de acordo com a classificação dos produtos. Nós temos não duráveis, serviços intangíveis e os tangíveis. O que são os não duráveis? Normalmente consumido em um ou pouco uso. Exemplo, refrigerante. O famoso sabonete que eu citei no exemplo anterior. E o sal. Exemplo, tá? Bem durável. Sobrevivem há muitos anos. É um fogão, uma geladeira, um automóvel, uma cama, um guarda-roupa. São bem com um tempo de duração um pouco maior. E os intangíveis? São aqueles que são as atividades, benefícios ou satisfação oferecida para a venda. É o chamado pós-venda. Você fez um balanceamento, um alinhamento no seu carro. E com 30 dias, gentilmente, a vendedora liga, ou a funcionária do pós-venda liga e pergunta se está satisfeito com o serviço. Está indo tudo bem? Ou tem alguma coisa que precise ser trabalhada ou modificada? Qual a sua satisfação com a empresa? Então, é uma pesquisa de satisfação, né? Atributos de produto. Desenvolver um produto ou serviço envolve definir os benefícios que ele oferecerá com a qualidade, a característica do produto e o estilo design do mesmo. Qualidade do produto é a capacidade que um produto tem de desempenhar suas funções. As características do produto é a ajuda que diferencia um produto de seus concorrentes. Qual o diferencial que eu vou ter? Qual o meu diferencial competitivo? O que eu tenho que ninguém mais tem? Isso é o pulo do gato que eu preciso ter para vender meu produto. Melhor e mais do que meu concorrente. Estilo e design do produto é agrega o valor por meio do design estilo e dispositivos distintos do produto. Por exemplo, a embalagem. Olha só, eu vou produzir blusas para vender. Tá bom, só que todo mundo vende blusa. Não é essa a questão. O que eu vou fazer para a minha blusa? Ser mais interessante do que a outra blusa. Eu posso criar uma embalagem diferente. Quando você for comprar a blusa, você recebe uma sacolinha linda com um adesivo muito bonito. Ah, mas eu não vou comprar a blusa pela sacola. Tá, mas se você for dar um presente, você vai lembrar. Eu tenho duas lojas que vendem blusas muito bonitas pelo mesmo preço. Uma tem a sacola de plástico, que é mais barata. E a outra tem a sacola de papel madeira, toda bonita, toda decorada, que fica muito bonito para dar de presente. Qual que eu vou comprar? Então, você já tem a resposta. Então, a embalagem faz diferença, assim, no preço do produto e na sua decisão de escolha. Tipo de propaganda. Nós vamos ter propaganda de produto, que tenta criar demanda para bens e serviço, pode ser feita para locais, pessoas ou venda. Que é uma fase de crescimento, tá? Propaganda de serviço. É uma propaganda de serviço específico. Eu vou fazer uma propaganda de um exame de ressonância magnética. Pronto. Propaganda de lembrança. Faz com que o consumidor não esqueça do produto. São frases que marcam. Exemplo. Sempre Coca-Cola. Tá, todo mundo sabe o que é, né? Propaganda institucional. Propaganda que promove o nome, a imagem, pessoal ou reputação de uma companhia, organização ou setor de atividade. Quando é perdigão, ninguém fala não. Olha a propaganda perdigão. Quando é perdigão, ninguém fala não. Então, a gente está falando da perdigão. Enquanto a empresa. Quando nós nos referimos à propaganda de lembrança da Coca-Cola, sempre Coca-Cola. Nós não nos referimos à Coca-Cola empresa, à Coca-Cola bebida. Propaganda pioneira ou informativa. Tenta desenvolver a demanda inicial, que é a fase de introdução, para uma categoria de produto inédito. Compre carro a álcool. Opa, é um bom exemplo. Por exemplo, se nós não temos tanto consumo de álcool ou maior de gasolina, por que não criar propaganda específica para o uso de álcool? Embora o preço não seja atrativo, vamos ver o que eles criam, né? Isso é o marketing, vai criar e desenvolver a propaganda. Propaganda comparativa. É quando eu comparo uma marca com outra, em relação ao concorrente ou fórmulas anteriores. Campanha publicitária, as pilhas do Uracel, Guaraná Coate e a outra Guaraná, né? Propaganda de proteção ou de defesa. Defende determinadas posições, atividades ou causas. Exemplo, cervejaria que defende o uso responsável de bebida. Use preservativo. Beba água e use produto solar. São exemplos de propaganda que tenta proteger a nossa saúde, como até dos cigarros, né? Eles têm sempre atrás aquela propaganda de pessoas com câncer decorrente ao consumo de cigarro. Propaganda corretiva. Envolve uma campanha que corrige uma mensagem enganosa ou incorreta vinculada à imagem anterior. Exemplo, recall de automóveis. Acontece muito. Propaganda subliminar. São aquelas mensagens que aparentemente não diz nada, mas no fundo diz muita coisa. Ela utiliza a mensagem para estimular o limiar de reconhecimento. A promoção é um esforço concentrado do marketing por um período limitado de tempo para estimular a demanda por determinado tipo de produto. As promoções geram vendas mais rápidas do que a propaganda, mas podem ser mais caras. A promoção, ela é imediata. Exemplo, cupons. Você recebe um cupom e vai lá trocar por algum produto. Por quê? Porque ela estimula. É um estímulo de vendas por meio de redução de preços de curto prazo. Fazer com que os produtos novos sejam experimentados. Então, você vai receber um voucher para consumir um churros gourmet, que agora está na moda. Aí você vai lá de graça e prova. Se você gostar, você vai ser estimulado a adquirir novas vezes esse produto, tá? Ofertas especiais. Estimula a venda de produtos, há visitas às lojas. Aumenta a quantidade adquirida. Compre um, leve dois. Existe. Querem vender. Estão com o produto estocado. Então, fazer propaganda. Promoção, né? Prêmios. Atrair novos clientes para produtos exigentes. Cria prestígio ou oferecer maior valor. Agora no Instagram, está na moda. Eles fazerem parcerias. Uma empresa X está vendendo, está dando de presente um vestido de festa. Você tem que curtir tantas fotos. Indicar mais três, quatro amigas. Curtir a foto e esperar ver o que acontece no sorteio. Então, é uma forma, esses sorteios, de fazer com que você conheça os produtos e adicione outras empresas e conheça os outros produtos das outras empresas também. Amostra grátis. Encoraja o uso para que os consumidores possam experimentar benefícios dos produtos. Cria pequenas amostras do produto, em menor quantidade, claro, para que você compre, adquira e veja se você gosta e continue adquirindo. A experiência com outros produtos. Estimula vendas pela redução. De risco de satisfação na aquisição do produto. Exemplo, o test drive. O que é o test drive? É uma forma de você, vamos dizer, provar o uso, testar o uso daquele veículo. O potencial do motor, a direção, o câmbio. Como ele funciona, alta velocidade, em baixa velocidade, para você avaliar se é viável ou não adquirir o mesmo. Que é um produto de maior valor, então é interessante que se teste o uso antes de adquirir. O display nos pontos de venda. O display nos pontos de venda. É típico que a venda em farmácia. Aqueles displays que são os decalques ou os destaques das lojas que ficam assim, bepantol. De repente o mundo descobriu há quatro anos que existe o bepantol. E estão vendendo muito. O impulso de venda dele aumentou bastante, principalmente pela propaganda. O abatimento posterior é encorajar as compras, particularmente para artigos caros. Obter informações sobre o cliente para o banco de dados dele. Outra estratégia é a fidelização do cliente. Embora na primeira aula eu tenha dito que hoje é difícil fidelizar cliente, existe essa estratégia de fidelização. Recompensar a lealdade do cliente, apoiar esforços de marketing de relação, aumentar o volume de vendas. Uma das formas de fidelização que eu acho que tem melhor retorno são os programas de milhas, de fidelização de milhas. Porque todo mundo em algum momento quer fazer alguma viagem, então viajar de graça é bem interessante. Daí o estímulo a compra em cartão de crédito e transformar em milhas. Exposições. Geralmente eles geram a atenção e o conhecimento sobre os produtos de uma indústria. Identifica clientes potenciais e realizam as vendas. Quando tem uma feira, quando tem um evento, quando tem congresso, eles colocam banners, estandes e colocam os produtos para serem comercializados pela empresa. Então é bem interessante porque você está demonstrando o que você está querendo com aqueles produtos. Os brindes promocionais geram consciência sobre a empresa. Por exemplo, tem um evento, um congresso. Então cada pessoa que está participando desse evento vai receber uma pasta e dentro da impasta. Geralmente tem o que os patrocinadores dê, o caneta, agendas, bloquinhos de nota com o logotipo da empresa. É interessante que você, ah, se a empresa existe, passa a conhecê-la, né? Então assim, na nossa disciplina nós vimos algumas características gerais do marketing. O marketing é muito mais do que isso, ela é muito extenso, é uma vida. Então assim, eu sugiro que vocês pesquisem no YouTube, pesquisem em sites especializados, leiam livros. O Kotler é muito bom, o Cobra é muito bom. Então, vejam o plano de curso de vocês de disciplina e pesquisem o que eu orientei. Tentem fazer com que o marketing faça parte da vida de vocês até no marketing pessoal, ok? Pois foi um prazer estar com vocês. Tentem fazer com que o marketing faça parte da vida de vocês até no marketing faça parte da vida de vocês.